É o seguinte, calma aí, cheguei aí, a gente passou o plano. Eu vou comprar a munição, enquanto eles buscam, você passa a chavinha e leva um, pode crer? Pode crer, pode crer, pode crer. Já desce aqui pra eles não verem você chegando. Não, deixa eu ficar dentro do carro, seu carro é fumeiro, eles não vão ver que tem gente aqui dentro, é só você. Petruta, trabalhei? Trabalho, irmão, falei. 500 finis de G3? Deixa eu pegar lá, só. Fechou. Tem algum gerente na rádio? Preciso pegar 500 finis de G3. Tem dois caras não, cara, tem outra pessoa vindo, cara, não. Oba. Eles não podem ver que eu tô aqui. É, pô, que merda. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. O parceiro aqui vai executar um trabalho beneficente aqui pra teletransferir. Tom, não sabe, não é nada, ninguém tá vendo, né? É louco. É louco. É, mas não vai te faltar carinho. Não vai te faltar carinho. Não vai te faltar carinho. Peguei. Deixa eu vazar daqui, cara. Deixa eu vazar. Isso aqui foi foda. Ah, vescical tá deslizando, cara. Nossa. 3, 1, 7. Olha aí, cara. Pinta aí. É rápido, hein, cara? Eu não sei de nada, ninguém nunca me viu. Eu não sei de nada, ninguém nunca me viu. Eu nunca vi ninguém. E ninguém nunca me viu. Uhul, coisa boa, rapaz. O cara foi parceiro. Aí, rapaz, é a Tom começando mais um vídeo aqui na cidade RP do Paulinho, louco. Vocês já viram que o começo do vídeo aí foi doido, né? Já viram, né? Agora aí. Não, eu não passo aqui, não. Deixa eu carregar ação do outro carro lá dentro. Meu parceiro, consegui 14.500, paga. Olha, eu completo o resto. Valeu, foi uma doação, cara. Meu Deus, Deus. Pela nossa conta aí, hein? Ainda trazendo carinho bom. Mandei que é de carro não bom pra gente saber que vale. Nada. Puxa, é tudo isso que não vale nada? Não, o Uno e o Gol, vale. Pau, Uno e o Gol, vale. Olha o policial aí, cara. Cadê o Mano? Tem que esperar o maluco lá. Não amaram, patrô. Caiu o cara aí. Caiu ele. Caiu, meu parceiro. Ele nunca me viu aqui, hein? Nunca, nunca, nunca. Eu nunca estive presente. Eu sou lá de Massachusetts, tá? Massachusetts? Massachusetts. Aprendeu, cara? Massachusetts. Vamos lá, vamos lá, vamos ali. Ô, Zé. Oi. Vem, meu mano. Penta esse carro aqui. Oi. Pode dividir essa grana aqui, cara. Não, pode ficar, pode ficar. Agarrou aí, doido. Dá ré aí, dá ré aí. Isso aqui deu bom demais, cara. Meu Deus. Passou da técnica, né? Ô, boa. Maravilhoso. Parabéns. Agora, ali, pra não manjar, bora em outra agora. Com certeza, onde você quiser. Nesse lugar que eu te levei agora, eu costumo deixar o carro no estacionamento embaixo também. Você não vê ninguém ali, você entra lá de boa e pega. Fechou. Bom saber. É, pô. Às vezes eu esqueço daquele estabelecimento ali. Ah, não. Aquela mercearia ali é a melhor. HP uns trouxas costumam deixar a moto ali também. Tô com uma chavinha só. É tudo de concessionária, nem compensa, não. Vale nada. Cheguei. Com a gente de roupa sempre tem um concessionário. É. Tô com uma lockpick aqui. Essa tem que dar bom. Essa vai ser a melhor. Tem que passar aquela GSX aqui, a moto rapidona. Aquela dá pra caralho. Dá 60 mil. De concessionária. É? É, aham. Caralho, parece muito. É normal, é? Caralho. Vamos aqui na life aqui, ó. Ah, não. Tem muito nego ali. Nem dá. É, tá lotado ali. Será que tem uma moto aqui no matinho aqui? Será que dá pra agachar e passar a chavinha no mato? Vai lá, tento trocar ideia com eles, se não tiver ninguém aí. Eu vou lá trocar ideia. Vou trocar lá na frente. Desce aí, desce aí. Não, não. Vai lá, vai lá. Fica lá perto. Opa. 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 Precisão de fine, viado. Hã? Fine. O que? Você precisa? Preciso de... Deixa eu ver, ó. 200 fines de G3. Não quer montar na moto? Travei. Eu buguei, não consigo subir. Eu vi ali, você parou no ar, viado. Caraca. Tenta lá e desce, teu carro, viado. Vou tentar. É só pegar com ele aqui, que ele tá de saída. Aí, fica safe. Eita, porra. Tá agarrachando a porta, hein? Hoje eu tô estressado. Não, fica tranquilo. Qual que é o passaporte? Tudo sobre o que eu sou. 538, 43. Qual que é o seu nome, mano? Nice. Ô, o Vitinho tá aí, viado? Não tá. Não tá? Ou tá, ou tá. Não sei, eu acho que não. Eu prestei minha moto pra ele. E o viado deixou abandonado ali. Eu acho que não tá, não, paizão. Vitinho. Do povo sofrendo. Deixa eu só conferir. Ah, pegou pra mim. Pegou pra mim. Eu passo pra ele. Tá comigo. Tá comigo. Beleza. Show demais, meu parceiro. Precisamos de atenção. A minha é, mas tá bugada essa porra. Não quer subir, não. Calma aí. Tem que ver com... Relaxa. Vou ficar assim. Calma. Não vai subir, não? Vai sim. Não vai subir, cara. Que isso? O cara bugou a moto. O cara vai socar aqui. Soca aqui, cara. No carro? Na moto? Mas ele vai na onde? Vambora. Tem uma viatura ali atrás, mas viatura não pinta? Não, mas é uma palhaçada, hein? Gastei uma lockpick à toa. Que que vai comprar? Bora lá. Ah, é de polícia, né? Rola. Não pinta essa bosta? Me enviai 200. É da polícia, certeza? É. Mais um aqui. O perímetro ali tava fechado. Coisa boa. Vamos lá nesse lá. Tem que lá comprar, vou ter que lá comprar. Vamos ali e lavar esse dinheiro lá no Bahamas. Bahamas? Bora aqui atrás. Quinta porra. Você quer deixar o Glauber puto lá do Bahamas? Chega lá e fala assim. Eu quero ser atendido pela Jéssica. Meu foco é ela. O cara xinga, tá? Começou de lá, cara. Ixi. Mas eu sou secreto. Ai, caralho. Ai, caralho. Tem alguém trabalhando aqui? Vai fazer uma ação agora, quer ir? Na verdade, eu queria só lavar um dinheirinho que tá na minha bolsa aqui. Aí não tem ninguém agora aqui não, né? Não, tranquilo. Fechou, tranquilo. Tchau. Calma, parceiro. Eu já te atendo. Ah, tem gente deixando uma moto moscando aqui na frente. Quem que é? Isso aí. É uma preta. Tá pro lado da frente da loja. Quer que tira daqui? Fechou. Fechou, então. Tem ninguém agora aí não, pai? É, aqui vai dar bom não. Vamos vazar. Sabe o que isso quer dizer? Eles estão em ação. Agachar, vir, vir roubar aqui. Porque a moto é aquele carro ali. É, eu sou daí, cara. Não vai virar, não. Não vai dar certo isso aí, não. Vamos lá comprar a chave. Vamos lá. Aqui na frente compra. Eu não compro ali na frente ali, ó. Nos caras ali. Onde você tá falando? Não, tô viajando. Não é aqui não, viado. Tô viajando. Vamos lá no Coringa. Onde que é o Coringa? A gente tava lá, onde você foi pintar. Ah, tá. Pode crer. Os caras lá é da hora. Tá vendo que a estratégia tá dando certo, cara? Tá dando bom. Eu já fui uma ala dança na cidade, cara. Ué, eu já fui também. Pronto. Chegou um randolo aqui mesmo. Foi de munição. E aí, meu parceiro? Opa. Quanto tá a chavinha aí? Pra você, Zé. Na promoção. 10 por 150. Coisa boa. Eu quero. 10? Não. Calma aí. Pega a promoção, Zé. 10 por 150. Como esse 10 por cento? 15 cada uma. 15 mil? É. Mas tem que comprar quantos? Ah, calma aí, calma aí. Eu lembrei que eu tenho ali. Ô, Zé. Compra comigo pra bater a meta. Não, eu tenho... Eu tenho no carro. Acabei de lembrar. Quanto que tá? Tá 15 mil cada uma. Então, me dá 3. 3? Pega lá. Fechou. Lembrei que eu tenho no carro ali, cara. Rapaz, esse vídeo é escuro, hein? Tá doido. É, pô. É mesmo. Tem que ser, né? Não dá pra te ver, não. Você viu? Perigoso. Se vê ele balançando também por aí, não assusta, não. É o Hanca Triplo, tá aí, né, Théo? Não, é o Moura. Pateria Moura? Positivo. Pô, esse carro corre pra caraca, hein, mano. Tem eu também. Corre, viado. Sim, pra fuga mesmo. Com aquele freio é bem, curva bem também, viado. Pra fuga ele é o melhorzinho que tem. Qual que é o passaporte? E aí, foi aqui. 4.6293, Zé. 45 mil? 1878. 45, 1878. Mustapha. Ótimo, dá uma volta. E aí, mano, vocês que pediram a iFood aí? É o cara, hein. Pra ver, ela venceu, tem a iFood. Foi aí? Isso. Coisa boa. Valeu, Zé. Valeu. Fala o código aí. Brincadeira. Que coisa é, Zé. Ai, caraca. Ai, nossa. O que é isso, cara? Isso aqui foi fácil, meu irmão. Ai, cara. Que maravilha isso aqui, cara. Esse cara vai vir atrás de mim, mano. Eu não posso aparecer lá tão cedo, mano. Ai, cara. Que zica. Tentar levar pra pintar. Olha, o cara moscou de chão aberto, mano. Ele nem era dele ainda. Roubei da concorrência. E aí, meu parceiro? Pinta aí. Corre. Pinta aí. Pinta aí. Corre. Corre. Não pode entrar aqui, né? Só lá por cima. Só lá por cima, pá. Caraca, meu irmão. Essa aqui foi zica. Roubei da concorrência, cara. Como é? Roubei da concorrência. O cara chegou pra dar uma pintada no outro lugar. Entrei. Boa. Ai, cara. Acho que o cara vai vir aqui, certo? Tô aqui. É mito, Viano. Os caras ficam putos. Xingou pra caralho, Viano. Foi roubei da concorrência, cara. Roubei da concorrência. Pegou? Peguei. Eu esqueci da chavinha, cara. Eu falei assim, deixa eu pilantrar e ele ficar com a chavinha pra mim. Ele foi lá. Eu esqueci da chavinha, você acredita? Eu não queria perder a oportunidade. O cara, essa foi fora. Foi. Hoje eu não consigo voltar mais lá, não, mano. Desse jeito eu não volto, não. Só troca de roupa, cara. Não presta, não, Viano. Ah, eu não. Eu vou moscar. O cara moscou. De graça, sim. Depois o cara foi tentar abrir o meu ainda. É? Eu só vi ele errando a chavinha lá. Não dó de bala pra passar o cara, velho. O que que atirou foi os caras de lá, né? Porque não pode, né? Foi, é. Não pode roubar lá na frente, não. Já era. Passou a mão. Essa foi foda. Eu ainda despeciou, eu falei, ele caiu com o carro dentro do Rio, tipo, eles não virem atrás, tá ligado? Essa van aí não pinta, não, né? Se pintar, não vai embora. Pinta essa van, não, né? Fala, rapaziada. Fala, é calvão. Olha só quem chegou. Foi eu aqui, ó. Viu? É eu mesmo, Chucky. Ô, 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 Chucky. Olha o e-mail lá, mano. O form mudou. Vamos mudar, mano. Vamos mudar, mano. O que? Como é que o dono cá te persegue aí? Tá maluco, tô cabreiro. Vambora, meu parceiro, que eu tô ligeiro aqui. Eu vou trocar lá de mecânico lá. Vou trocar lá chave. Vai trocar de roupa, cara. Pra você trocar de roupa. Ué, olha lá, gente aqui, ó. Tem que deixar uma roupa salvada pra fazer essas paradas. Eita porra. Tô com 80k sujo aqui, mano. Boa, filho. Melhor você tomar um... Coisa rápida, coisa rápida. É, oxe, passei reto. Deixa eu... Já era, filho. Parece uma pialga, se chama piala aí. Caralho. Opa. Opa, de graça. Tá estragada. Ah, não. Isso aí não vale nada. Se tiver aberto. Ah, não. É de concessionária também. Esmola demais, santo desconfia, velho. Vou passar aqui. Sempre tem uma caída por aqui. É de lei isso. É verdade. Os caras fazem lojinha e deixam escondido aqui atrás. O Nesh e deixam escondido aqui atrás. Hoje não tem, não. Nada. Isso aqui não é brindado, não, né? Quem dera, se fosse. Opa. Diz que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Ah, se não for. Vamos ver se cai ou não. Ah, e esse zuno também dá 40 minutos, tá ligado? O que o cara tá querendo? Olha aí, troto. Esse cara tá estranho. Ah, pô. Se eu não tenho arma, cara, se eu tivesse. Eu tenho, mas... Perder tempo trocando não, vai vir polícia. Oxi. Esse carro ali não era o seu, não? Bora lá recuperar ele. Não, ele é meu, não. Mas pode ser. Mas pode ser. Vamos ver se tem algum moscando aqui. Esse eu pego. Isso aí não dá pra pintar, não? Tá de guixar os carros aí. Eita Deus, eu roubo os carros guixados. Nem como, não, doido. Os caras aqui ficam tudo na porta, cara. Ah, é, fica. Obrigado a gente pra ir lá na Life. Tinha um Jeep do outro lado da rua, você viu? Não vi, não, não vi. Onde a moto bugou? Hum, eu vi, 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 vi. Um Jeep. Quem sabe dá pra pegar agora. Desvira. Seu carro aí, Zé. Seu carro aí, vi, vi. Desvira ele aí. Aí, ó. Fui doce pra dar porra, ganhão, cara. Não acredito. Fiquei felizão, meu. Pior que os caras capotam, perdeu os quatro pneus e continua andando, né? Incrível. Você viu? Aí, ó. Cara, agora tem uma moto. Pra mim, não carregou ninguém ali, não. Tem gente ali pra você. Tem, tem, tem. Total, mais três pessoas. Opa. Opa. Onde é de concessionário. Certeza? Aham. Fechou. Olha lá, ó. Se liga. Ah, é mesmo. Que merda. Tem um outro lugar que você sempre acha carro. Os caras que roubam e querem ficar andando com carro, eles deixam escondido aqui pra vir na galinha. Ah, imaginei, sabia? Aqui, ó. Ah, deu um azar. Será que tá tarde também? Note que os caras farmam, você sabe? Farmar o que que você fala? Farmar, deixa os carros lá. É, não. Deixa, fica farmando e os carros ficam parados. Ah, é longe pra caralho. É lá pro norte, velho. É, rapaziada. Nem compensa. Se tiver, vai ter um carro. Até ir lá e voltar, a gente acha uns dois aqui nos tempos. Fechou. Calma aí. Aí, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Peço pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal, compartilha pra aquele amigo seu que curte assistir o videozinho. A regra fala que não pode roubar carro em safe. Não fala nada de tirar o carro da safe. Rapaziada. Acompanhe aí os próximos vídeos que vai ter a continuação, hein? Fechou? Não! Fechou? 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho